Senhor presidente, senhoras vereadoras hoje presentes na sessão, dona Arlete e tia Nilma, duas guerreiras, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, nós estamos iniciando um processo de mudança nos governos dos estados. E a mudança já começa a chegar ao nosso estado. O governador Renato Casagrande começa a indicar os seus companheiros e companheiras que, junto com ele, vereador Ricardo Kiabai, irão compor a administração pública do estado. Eu quero cumprimentar o governador pela indicação do professor Vitor de Ângelo, um professor experiente, graduado em História, doutor em Sociologia Política, tenho o privilégio de ser seu aluno num curso de mestrada em Sociologia Política na Universidade de Vila Velha, e quero trazer ao coração dos senhores que, diferente do que se tenta impedir por movimentos mais conservadores, o professor Vitor de Ângelo é um homem democrata, é um homem com capacidade de dialogar, é uma pessoa extremamente bem preparada e com muita sensibilidade e respeito para a voz da coletividade. Acho que o Espírito Santo vai ter, na Secretaria de Educação, um homem de diálogo, um homem contemporâneo, um homem extremamente bem instruído e intelectualmente bem informado e que vai elevar a qualidade da educação do nosso estado, que hoje está sob a responsabilidade do governo estadual a patamares e premiações, inclusive internacionais. Porque eu conheço, conheço o saber do professor Vitor de Ângelo e posso afiançar a cada uma e a cada um que está tendo contato com este vídeo e com esta fala nesta tarde. O Espírito Santo terá o melhor secretário de educação de toda a sua história. Podem estar tranquilos aqueles pais e mães que possuem seus filhos matriculados nas escolas estaduais. Além de que, teremos um secretário que praticará as melhores e mais atualizadas práticas de gestão. Não quero ter ser paralelo com a situação de Vila Velha, porque depreciaria o professor Vitor de Ângelo. Só respondo e falo de forma muito pontual sobre a biografia do professor Vitor. Ele vai dar um show de bola lá. Também no governo estadual. Também o secretário Tiago Hoffman, um secretário jovem, mais experiente, experimentado na Casa Civil do governo, que foi uma missão altamente desafiadora. Foi secretário municipal também de transporte e trânsito, em Vitória. Agora o secretário de governo. O governador Casagrande está realmente de parabéns. São secretários que terão uma interlocução também com a base política das cidades, com os vereadores da cidade, como o governador Casagrande já afiançou a todas as vereadoras dessa casa e a todos os vereadores desta casa de leis. Nós teremos uma interlocução para propormos as políticas públicas que sejam de relevância para a nossa cidade, para o nosso Estado, para as regiões que nós representamos aqui também. Não teremos um governo e um governador alheio à sociedade. Teremos um governador presente. Este será um governo marcado pela inteligência, pela capacidade de dialogar, de encontrar na voz do conjunto da sociedade a própria orientação para a arte de governar. E esta é uma diferença de governos que são autoritários, de governos que se travestem de democrático, mas que impõem de uma forma inclusive violenta o seu modus operandi de governar, que muitas vezes desrespeita a coletividade, desrespeita as pessoas, desrespeita as leis. E o governo de Renato Casagrande, que iniciará no dia 1º de janeiro, sufragado com a maior votação que um candidato a governador já teve no ambiente da nossa cidade. E nós, vereadores, previmos isso, não é, Zé do Renacê? Lá na reunião na casa do nosso presidente Ivan Carline. O governo que virá será um governo que enfrentará as crises, enfrentará as turbulências dos dias de crise brasileira, mas saberá com a capacidade política do governador Casagrande e dos seus auxiliares diretos, dos secretários de Estado, também da nova Assembleia e da nova bancada federal dar respostas. E também teremos uma interlocução privilegiada, que será do futuro ministro Magno Malta, que há de ajudar bastante o nosso Estado, e há de ajudar bastante a Vila Velha, e nós estaremos ao lado do senador Magno para pugnar pelos interesses de Vila Velha e pugnar também pelos interesses do Estado do Espírito Santo. Era esta a minha fala, me congratulando com o futuro ministro Magno Malta e com o novo governador que será empoçado dia 1º de janeiro, Renato Casagrande, porque o Espírito Santo precisa da soma de todos os homens e mulheres de bem e de boa vontade para instalar um governo justo e um governo próspero para o nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.